Música Howdy pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje eu estou aqui de volta É o seguinte O conteúdo desse vídeo, um amigo meu Ele não tem canal, mas ele me falou um seguinte bagulho Obni Lovania e Friday Night Funk Tem uma música, uma parte da música Que tá aqui no jogo Que é a parte da Mônica Nessa parte aqui, ó, do Rose, sabe? Do Rose, da última semana Da semana 5, eu acho É semana 5? É, é semana 5 Aí tá A parte é uma Escutem somente o resumo Dessa daqui Música Música Tá, agora Tem essa daqui do Friday Night Funk Escutem Música 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 Viram? Não sei se vocês conseguiram vir Ó, vem aqui Aqui ó, no momento 32 Da parte aqui, 50 Vamos lá Ó, escutei Só mais uma vez Só mais uma vezinha Beleza? Música 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 Dino, é a mesma parte. Acho que o cara que criou a U da Monica deve ter pensado o seguinte. Ah, vou pegar essa parte aqui do Ferdinand Funk. Se eu nem sei como é que eu tô falando uma coisa, não sei nem se o cara pegou a música, porque é uma semana que acabou de lançar. E agora isso tá me complicando pra caramba. Bom, esse foi o resumo do vídeo. Ah, e sabe aquele vídeo lá do Gastalive que eu fiz que eu tô tentando fazer um show? Pois é, eu tô tentando. Porém, 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 porém. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Tem ideias aqui embaixo no link da descrição que eu posso saber tudinho, beleza? Então, quase arrotei. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Ah, no meu canal, claro. Mas também esse cara aqui também é bom, mano. E posta vídeo do Ferdinand Funk. E dá um apoio pra esse carinha aqui também. Porque foi ele que fez o resumo aqui do Homem de Lovânia. E ele é muito bom, mano. Eu curto muitos vídeos dele. Beleza? É... Eita, peraí. Meu porém, deu uma travada aqui bonita, mano. Uma travada bonita. Bom, falou, até a próxima!